Bom gente, quase boa noite, a gente tem aqui 40 minutos, vamos tentar ser breve, eu sei que é um tema que ele também não se encerra, o tema da mesa anterior é um tema muito complexo, acho que uma mesa de uma hora e quinze, uma hora e meia, é impossível que a gente consiga expor, escutar a Suzana, escutar as mães que perderam sua família, seus filhos, é sempre muito difícil e é sempre muito doloroso a gente conseguir fazer um outro debate após isso, mas é muito importante ter esse momento, obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu queria aproveitar agora para chamar aqui a mesa, que a gente vai falar agora sobre justiça ambiental e climática e periferias, a professora Roberta Menezes, que ela é arquiteta urbanista pela Universidade Federal do Pará, mestre em Planejamento do Desenvolvimento, doutora pelo Programa de Integração da América Latina da USP e professora associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, onde atualmente é diretora. Muito obrigado, Roberta. Eu queria chamar aqui também o Gustavo Pereira, que é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, onde também entrega o grupo de pesquisa em gênero, comunicação, democracia e sociedade no desenvolvimento de pesquisa em políticas públicas para mulheres e população negra e constrói o coletivo de juventude do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Muito obrigado, Gustavo. E queria chamar também a nossa vereadora Beatriz Caminha, que é a vereadora mais jovem da história de Belém do Pará. É a primeira LGBTQIA PN+, a ocupar a Câmara Municipal. Ela é concluinte do curso de arquitetura e urbanismo e é secretária de movimentos sociais no Instituto do BT Pará. Uma salva de palmas, gente, por favor. Eu sei que está todo mundo cansado. Falta pouco, falta pouco. Primeiro, de novo, pedir desculpas a todo mundo pelo trazo. Agradecer, Roberta. Eu sei que você está com um filhinho doente em casa, ela está aqui com a gente. É um tema muito importante. A gente está às portas da COP30. Tem um ano para a COP30 acontecer no Brasil. A gente acabou de observar um desastre ambiental em Porto Alegre, que está sendo noticiado, mas que tantos outros que estão acontecendo, tantas outras famílias que perderam casas, histórias e famílias, e que não necessariamente receberam a importância e o tamanho que precisavam. Então, acho que é um tema muito importante, muito caro. Eu queria, antes de iniciar o debate, eu queria trazer rapidinho para vocês a questão do livro em pouquíssimo tempo, esse livro que a gente... Na verdade, a gente não vai debater o livro especificamente, mas a gente, em base das discussões que a gente pretende fazer com esse livro, a gente quer trazer as discussões sobre justiça ambiental e climática. E o grande interesse da FES, da FPA, e eu posso falar, eu acho que aqui entre nós, é o de pensar um projeto político para o Brasil, a partir das periferias, que seja resultado da articulação, do engajamento e da participação política das periferias, com os diversos atores políticos e sociais do nosso país. O que a gente tentou fazer com esse livro aqui, que foi baseado em um processo que a gente iniciou ali na pandemia, de um mapeamento que a gente fez, a partir do mapeamento que o Reconexão Periferia já tem, a gente selecionou 27 movimentos e projetos para apoiar durante a pandemia. E, nesses dois anos, um ano e meio de atuação que tivemos, a gente percebeu o que já tínhamos observado e já estávamos percebendo nas discussões, no diálogo, é de que as periferias não se resolviam somente em uma discussão geoferenciada, somente discutindo territórios e a territorialidade das pessoas que estão abastadas do centro. Mas também entendemos que as periferias são também, e a forma como as periferias se colocam, como uma forma de se posicionar politicamente. E a gente percebeu também que isso tem uma pluralidade desses corpos periféricos, ou dos corpos que são colocados nos territórios periféricos, uma pluralidade de ações e de produções e de construções que não estavam sendo colocados nesse tema da maneira que a gente acreditava que poderia estar sendo. O livro é um início da tentativa desse debate. Ele foi organizado pelo Paulo Ramos, pela Jaqueline Santos, pela Vitória e por mim, e ele conta com sete eixos, que eu não tenho aqui os nomes, mas não vou citar todos, e com 17 artigos de acadêmicos, pesquisadores, jovens e mulheres periféricas, para discutir esse tema. A gente não tem um tema de justiça climática e ambiental tão forte, é por isso que a gente está querendo trazer essa discussão aqui para dentro também. O livro vai ser sorteado no final, então quem ficar aqui com a gente, esse já é seu, vou separar o da Roberta e o do Gustavo, mas o livro vai ser sorteado depois no final. A gente tem um coffee break que vai acontecer, ou um coffee finalização, na verdade, que vai acontecer logo após o encontro, e vai ser apresentado nesse momento também o grupo Garapé, com o Carimbó, para dar uma mobilizada, um movimentar aqui nesse corpo, e as meninas estão ali ansiosas por esse momento com a gente. Então, para iniciar, eu queria trazer a professora Roberta, a gente vai fazer umas falas mais curtas, eu vou ser um pouco mais trígido, são sete minutos, e a gente vai tentar fazer um debate no final. Está bom, Roberta? Fique à vontade, obrigado. Bom, obrigado a todos, boa tarde, obrigada pelo convite. Não consegui ler o livro totalmente, deu uma passada, mas eu acho que toda iniciativa como essa de dar vozes e poder fazer um debate desse tipo, tentando trazer essas diferentes formas de enxergar o que é periferia, como, e quem são as pessoas que estão ali nesses territórios, é extremamente necessário. Porque a gente tem uma discussão que às vezes fica muito presa numa discussão, como você estava falando, enfim, do território físico, efetivamente. E, no meu caso, pensando na perspectiva de intervenções de qualificação desses espaços, como, por exemplo, projetos de urbanização, de favela, projetos que vão, enfim, tentar regularizar a perspectiva fundiária nessas áreas. Tem várias ênfases e os próprios programas federais, estaduais e das prefeituras, que tentam viabilizar essas políticas, saneamento, enfim. Mas, quando a gente olha, enfim, olha, escuta uma mesa e uma participação como a das pessoas que a gente teve aqui, não tem como a gente achar que vai discutir intervenção em periferia, qualificação desses territórios, sem, na verdade, entender que contexto é esse que você está achando que vai intervir sem lidar com essas coisas. Isso não existe. Então, isso é difícil de lidar. Nenhum aparato estatal, se você falar com as pessoas, por exemplo, das várias secretarias públicas de saneamento, de habitação, elas não estão preparadas para lidar com isso também. as pessoas técnicas, as pessoas que estão pensando, elaborando, estão, enfim, tendo ali a tarefa de viabilizar as políticas públicas nesses territórios. As pessoas não estão prontas. Enfim, porque isso não é fácil de lidar para ninguém. Muito menos, por exemplo, de ensinar na faculdade ou na universidade. E eu sou, a Bia sabe disso, eu sou daquelas professores que dá real, mas dá real mesmo. Eu conto causa, conto com, sabe? Eu tento sempre trazer o mais real possível de como é que as coisas realmente se dão na prática, no dia a dia. Mas ninguém está pronto para lidar com isso, de fato. E aí, quando a gente escuta uma pergunta como ela fez aqui, como é que resolve? Quando é que resolve? Você fica meio sem chão até. Porque não passa só... Vejam bem, aí eu quero entrar no tema mesmo. Porque não passa necessariamente apenas por uma questão de você ter soluções técnicas, alternativas técnicas, você ter possibilidades de fazer intervenções, digamos, com mais qualidade, inclusive mais responsáveis sobre uma perspectiva, por exemplo, ambiental. Não é isso que está em jogo. Não é porque a gente não tem tecnologia, não tem acesso à informação, não tem... que a gente não põe em prática essas coisas e que você não faz, por exemplo, projetos adequados, por exemplo, que incorporem as soluções baseadas na natureza para fazer urbanização de favela lá no Tucunduba. Não é por causa disso. Não é porque a gente não sabe projetar uma casa popular, legal, de qualidade, que você faz os tipos de projetos e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida como se faz. Está longe disso. Então, o que eu queria colocar é que as políticas públicas, na perspectiva que vai ter um impacto enorme sobre a perspectiva ambiental, elas necessariamente são completamente enviesadas numa perspectiva de realmente pensar, conceber e executar um urbanismo de segunda classe nesse país. As pessoas realmente... Na verdade, a estrutura, o modus operandi, ele é muito mais para viabilizar uma forma de produção de cidade, de espaço público nas periferias que acha que pode ser de uma pior qualidade mesmo. Estou muito convencida disso. Tenho 30 anos nessa história e já vi tanta coisa que... Não tenho dúvida disso, gente. Então, assim, eu só vejo... Porque, por exemplo, se eu for fazer... Acho que a Bia sabe disso. Se eu for fazer essa discussão para dentro da prefeitura, dentro das secretarias, crie, crie, crie. Não é fácil. Não é fácil, gente. E não só isso. O aparato, as empreiteiras, as empresas, isso tudo não ajuda. E aí, na hora de você colocar uma agenda, por exemplo, que agora a gente, em Belém, de certa maneira, está mais suscetível a esse debate sobre a crise climática, porque, enfim, é golpe para todo lado. Então, assim, não quer dizer que as políticas públicas, necessariamente, vão, de fato, conseguir mudar e ser transformadas e a gente vê efetivamente uma mudança de chave nesses padrões que a gente já vê de intervenção urbana, da forma como a gente... Vou dar só um exemplo rápido. Aqui no centro histórico, o que a gente vê? Vem aqui numa segunda-feira de manhã, você não passa de tanto carro estacionado para tudo que é lado, em cima das calçadas, as pessoas querem... A gente está na frente do Tribunal de Justiça, do lado da Prefeitura, na frente do Ministério Público e na frente da Alepa. A solução não vai vir pelo Estado, gente, não facilmente, não como necessariamente a gente poderia imaginar que vem. Então, tem que vir pela organização social, tem que vir pelo questionamento que vem da base, tem que vir na disputa mesmo da narrativa, tem que vir em uma construção. E acho que as universidades têm um papel importante de estar junto, apoiando, não falando em nome deles, no lugar de falar de ninguém, mas apoiando, dando subsídio e ajudando que isso se fortaleça nas periferias, porque é muito difícil. É uma luta contra a hegemonia mesmo. Não vamos nos enganar que não seja nada contra isso. E aí estamos em uma encruzilhada tão grande que é ou realmente pensamos modos e estruturas que vão, de fato, questionar esse modo de viver e fazer cidade, ou Porto Alegre talvez tenha descancarado isso de vez. E aí talvez todo mundo tomou um susto. Caramba, pode ser nesse nível o problema? Não, meu amor, pode ser pior. Em Belém, pode ser bem pior. Então, não tem solução. E eu não estou achando também que vem alguém iluminado, seja a da academia. Então, vamos... É junto. É uma construção junto, onde precisamos, por exemplo, ter uma formação de profissionais mais sensíveis a esse diálogo, de trabalhar outras sucessivas, sair da caixinha. e definitivamente achar que estamos em um ponto de inflexão, de virada. Se não for, aí realmente já era. Uma fala meio assim, mas estamos juntos, gente. Estamos juntos, porque precisamos questionar muita coisa. Precisamos estar juntos, porque temos que mostrar força em um questionamento desses modelos, na forma como a periferia é também vista e encarada sob a perspectiva das políticas públicas. Então, se não for dessa forma, a tendência da inércia de se reproduzir da mesma maneira é muito forte, realmente. Obrigado, Roberta. Realmente, não é uma tarefa fácil. E o que nos avisinha não é tão simples nem fácil para se resolver. Gustavo, gostaria de... Só uma coisa, o Juan está ali também com um papelzinho, que se alguém quiser fazer uma fala, lembrando que vai ser um minuto, muito rápido, mas a gente quer escutar vocês, então, por favor, manda o nome ali para o Juan para ele poder colocar na lista. Fique à vontade. Boa noite a todos e todas e todes. Queria, primeiramente, saudar a mesa, agradecer o convite da Fundação, do mandato da Bia Caminha. Eu estou aqui enquanto representante do Coletivo de Juventude do SEDEMPA. Infelizmente, a professora Aníma não conseguiu estar aqui hoje, eu fui enviado como substituto, mesmo sabendo que eu nunca vou conseguir substituir a Aníma. Então, já na minha humildade, aqui abaixo da minha cabecinha, queria me apresentar. Sou Gustavo, tenho 20 anos, moro na Nindeua. Já foi falado, sou do Código Popular, enfim, por aí vai. Confesso para vocês que, na verdade, depois dessa mesa primeira que a gente teve, eu fiquei bem abalado emocionalmente. É um assunto que é muito caro, acho que para a gente, que é a juventude negra, principalmente os que mais são afetados, que são jovens negros, do sexo de negro masculino. Então, várias coisas na cabeça, mas acho que foi até importante para que eu já começasse com o sentimento de indignação, que eu acho que é isso que move a gente enquanto juventude. querer mudar as coisas, porque não está fácil, nunca esteve fácil para a gente. Eu acho que, primeiramente, como eu falei curta, só queria falar de um contexto mais geral que a gente vive. Eu gosto muito da ideia de policrise, para falar desse cenário de crise ambiental, mas também que é uma crise política, mas também que é uma crise econômica, mas também que é uma crise do cuidado e de tantas outras crises que formam essa construtura que a gente vive. A extrema-direita cresce em diversos estados, tanto na Europa quanto na América Latina. A gente vê o Millet na Argentina. O bolsonarismo segue firme aqui na retirada de direitos, tanto de política ambiental, mas também de direitos reprodutivos de mulheres, pessoas que gestam. Então, assim, meio que aquele cenário que a gente esperava encontrar logo depois da eleição do presidente atual, que é muito carinhosa, até eu acredito, de que as coisas vão melhorar de fato e realmente melhoraram, mas que tem um pano de fundo ainda que está esperando o momento certo para mostrar as suas garras novamente. Eu acho que é importante falar que a fala que eu faço aqui parte de uma perspectiva, eu venho dos estudos de gênero, sexualidade, e tem uma coisa no feminismo negro que eu aprendi muito bem, que é sobre ponto de vista, que hoje em dia aqui a gente tem onde como o Lorcage fala, então, jovem, negro, gênero e ideua, classe trabalhadora, vende uma família pobre. O que a gente tem para falar de crise climática, de justiça ambiental, racial e por aí vai? Acho que é importante que a juventude esteja nesses espaços por uma questão de perspectiva, mas também de oxigenação da política que a gente fala, que a gente quer construir. Eu acho que a gente tem um horizonte que pode ser alcançado se a gente conseguir fazer uma articulação realmente efetiva e fazer os enfrentamentos necessários para isso, independente de governo. Primeiramente, eu queria falar, acho que a gente vive num cenário que... Eu estava numa aula pela parte da manhã e a gente estava falando sobre desemprego de juventude e direitos humanos. E é muito engraçado como... É uma articulação que eu faço, pelo menos uma visão que eu tenho, que o neoliberalismo foi tão astucioso na conjuntura atual que ele conseguiu se infiltrar não somente nas instituições, mas também nos partidos da esquerda e nas nossas imaginações, ao ponto de que qualquer política que realmente consiga encarar a conjuntura que a gente vive, ela parece como supostamente muito radical, se não inviável. A gente passa por um negacionismo climático de extrema direita que a gente já conhece, de pessoas como Ricardo Salles e por aí vai, companhia limitada que seguem no ecocídio, seguiram no ecocídio durante quatro anos. Mas acho que é importante que a gente mencione também que dentro do campo da esquerda esse tema ainda aparece como uma pauta secundária, como tema de eventos pontuais. Aqui a gente fala de crise climática e por aí vai. e não entende a gravidade da situação que não é uma pauta, é a pauta. A gente não vai conseguir avançar em nenhum direito reprodutivo, social, trabalhista, se a gente estiver com uma cidade alagada. Ponto. Acho que, dizendo bem sincero, é isso. O caso do Rio Grande do Sul foi muito emblemático para mim, porque eu nunca vou esquecer daqueles vídeos que a gente via de gente afogada, casas abatidas, famílias e comunidades inteiras sendo desestruturadas desestruturadas por uma política planejada. O Eduardo Leite, do PSDB, abertamente falou que tinha reduzido as legislações ambientais nas gestões passadas, tinha um anúncio de que poderia acontecer novamente, mesmo assim passou, e, quando as doações chegavam, a preocupação dele era com o mercado. eu acho que, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, é isso, não é um detalhe, não é um erro, uma tragédia, é uma coisa que foi projetada para acontecer. É criminoso, é criminoso, não tem outra palavra. Eu acho que é importante porque essa política de desmonte de neoliberalismo, que conseguiu se infiltrar, infelizmente, até mesmo nos governos progressistas, ela impede qualquer tipo de transição energética realmente viável e profunda que a gente necessita. não existe transição energética, justiça climática, ambiental, social com arcabouço fiscal. Eu acho que é importante. É uma crítica que eu faço enquanto quem ajudou a eleger o governo atual, que foi para a rua e fez o L, conseguiu o voto, mas é uma coisa que eu nunca vou esquecer do primeiro momento do governo, acho que foi o intuito do Lula, que ele falou assim, cobrem a gente, porque senão a gente acha que a gente está acertando. Então, eu acho que é importante que a gente faça essa crítica em termos de do que é inegociável para a gente. Aqui, quando eu falo disso, eu não falo de um purismo ideológico, simplesmente, ou de um esquerdismo separatista, mas eu acho que a gente tem que entender a gravidade da situação que a gente enfrenta, porque as datas estipuladas pelas organizações internacionais de clima, como 2030, 2050, elas estão chegando muito perto. A gente viu uma cidade inteira ser alagada, ser desestruturada, um Estado, basicamente, e rico ainda, do Sul. Então, assim, imagine como é que vai ser quando chegar aqui, Belém? Será que existe um orçamento, por exemplo, uma política de Estado, de transição energética, que garanta uma reorganização das cidades, como a professora falou, uma reestruturação do urbano no Brasil, tarifa zero, reduzir o número de carros na cidade, porque a gente precisa reduzir a taxa de carbono e por aí vai. Então, eu acho que a juventude chega nesse papel de fazer esse tensionamento. Eu acho que é muito convidativo, a gente tem que lidar com os nossos incômodos, fazer autocrítica também, e não em termos de ficar numa culpa, mas de avançar no projeto que a gente quer. Acho que a gente tem aí uma sociedade para ser construída que os olhos da juventude apontam para o futuro muito mais sustentável, democrático, realmente justo, com direito reprodutivo, com direito à cidade, com direito a trabalho, emprego, renda. E isso é incompatível com qualquer política de austeridade. E assim, não é eu, Gustavo, falando isso, não é porque eu sou uma mente muito brilhante, mas acho que é uma coisa comprovada e acho que nós da esquerda a gente sabe disso. Então, queria pontuar isso, primeiramente. Eu acho que também... Como é que está o tempo? Um minutinho. Enquanto existe um cenário muito interessante aqui na conjuntura atual sobre não ser hora de levantar tantas bandeiras, como assim... O que eu quero dizer com isso? A nossa firmeza política do campo da progressista é costumeiramente colocada como algo inviável, como algo que tem que ser abaixado porque a gente tem que manter uma suposta pacifidade, uma suposta pacifismo, enquanto que a extrema-direita segue pontuando as suas bandeiras de modo muito claro, muito nítido para a gente. A gente vê SPL de retrocesso, direito reprodutivo, de modo muito claro. A gente continua tendo uma base social muito ampla. E aí eu achei bem interessante porque depois das articulações feitas por diversos movimentos, principalmente feministas, o presidente conseguiu pontuar, ele pontuou no Twitter hoje, que ele se mostrava a favor da legalização nos casos que já estão estabelecidos por lei. Isso foi um ponto positivo. Então, acho que essa pressão que a gente faz enquanto base social não deve vir somente por uma questão de purismo ideológico, mas é porque se trata de vidas, das nossas vidas, da vida das mulheres, da população negra, da classe trabalhadora. Então, primeiramente, acho que eu só queria finalizar com uma fala de que a juventude tem projetos e tem um horizonte político que está sendo muito frutífero. Eu venho de movimento estudantil e eu vi várias personalidades, pessoas jovens de 18, 19 anos, com projetos e com debates e temas muito interessantes e de qualidade mesmo. Então, acho que é muito importante que a gente consiga abrir para quem realmente está planejando isso, para quem realmente está fazendo essa articulação nas periferias, população negra, juventude negra principalmente. E é isso. A gente vai seguir no sonho que a gente quer, no horizonte que a gente quer, porque é uma questão de urgência histórica mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Bia. Boa noite. Vamos acordar um pouco. Já está chegando no final. Gente, eu coloquei até meu tempo aqui para contar. E eu concordo muito com a fala do Gustavo no sentido de que não existe avanço no governo sem movimento social cobrando, principalmente quando a gente fala de governos de esquerda, seja em Belém, seja, ou já foi no passado, no Pará, seja no Brasil. E o movimento social, se ele não tiver uma agenda muito fortalecida do que ele quer para o país, a gente não consegue avançar. E quando a gente fala de justiça climática em Belém, nesse território aqui, que é um território que hoje eu não aguento mais ninguém falar COP, até porque se a gente perguntar para a pessoa o que é COP, a pessoa não vai saber falar, porque virou um... O bordão na Câmara é a COP é maior do que a Copa. A Copa do Mundo, que não veio para Belém, foi para Manaus. E aí eles falam que a COP é um evento maior, como se fosse apenas isso. É um evento que vai até ir muita gente, muito turismo, dinheiro, economia girando, tudo isso é importante. Mas a gente sabe que não é o que está em jogo. nesse debate. Não é por isso que Belém foi escolhida para sediar esse evento, que é um evento do capitalismo, do capitalismo negociando com ele mesmo para conseguir se manter e manter os países do centro. Não é um evento que vai trazer os movimentos sociais, as periferias. Não é e nunca foi. Está na 30ª edição, no ano que vem, não teve essa característica. Quem senta para decidir não somos nós. São os presidentes, são os muito ricos, enfim. Então, eu tenho vários fragmentos da minha personalidade. Tenho a personalidade estudante de arquitetura num lugar onde se discute muito a Amazônia e cidade, urbanismo e sonhos. Isso tem muitos enfrentamentos com o governo. De um lugar do movimento estudantil que tem uma radicalidade muito grande. E de um lugar hoje que de quem quebrou a cara quando chegou no Estado, sentou numa cadeira e viu que o buraco era muito mais embaixo do que eu já achava que era embaixo. E percebeu o quanto é difícil articular hoje uma política de justiça climática, ambiental, pautável em qualquer agenda política. Porque no discurso todo mundo defende o meio ambiente. No discurso todo mundo vai fazer fala para cima, no discurso todo mundo vai plantar árvore no dia do meio ambiente, dia 5 de maio. Todo mundo vai fazer a agenda política de defender o meio ambiente. mas isso não significa necessariamente que a gente tenha orçamento, isso não significa necessariamente que a gente tenha plano, isso não significa necessariamente que a gente tenha legislação. Hoje no Brasil a gente não tem plano de adaptação climática para as cidades. A gente não tem plano de mitigação climática para as cidades. Nem para as pequenas, nem para as médias, nem para as grandes. A gente não tem fóruns regimentais de discussão sobre clima. A gente não tem. É uma política que a gente vai criar do zero na urgência de ter que amanhã estar pronta. Então, acho que a minha fala vem muito nessa perspectiva. E não se tem num sentido que a gente já acreditou, não é, professora? Há muito tempo que era a falta de conhecimento, a falta de pensar um projeto, a falta de conseguir desenvolver isso. Mas hoje, e hoje muito mais do que nunca, a gente sabe que, na verdade, é esse o projeto. Não ter projeto para as periferias, não ter projeto para aumentar a resiliência das famílias mais pobres, não ter projeto para as mães, que são a maioria de chefes de família, terem como sair de lugares em que o clima vai ser muito afetado. Não ter projeto é o projeto do Estado capitalista, imperialista, que hoje é muito em voga no Brasil e principalmente na Amazônia. Porque quando a gente fala de periferia na Amazônia, a gente vai entender. Eu estava olhando para a Carlem e lembrei de quando uma companheira nossa foi atropelada por uma balsa, estava numa rabeta, e a gente passou meses cobrando para tentar descobrir onde estava o corpo dela. Então, não ter um projeto para entender como que a mineração afeta esse corpo de uma mulher negra lá no oeste do Estado vai atingir, é a gente entender que não existe justiça climática sem justiça racial e não existe justiça climática sem o combate à desigualdade social. Então, esse país que a gente quer construir, eu acho que a gente consegue avançar. E são corpos como os nossos que conseguem avançar. Eu falo com tranquilidade e sem nenhuma arrogância que toda a política de clima que a gente tem em Belém hoje veio e nasceu de dentro do meu mandato, e que é um mandato que é construído por muitas mãos e muitas mentes, mas o Fórum de Mudanças Climáticas surgiu dentro do mandato. Hoje, as principais legislações que a gente tem que tratam sobre a questão de adaptação climática, que não são leis, mas que são projetos que tramitam, surgiram do mandato. O plano de Quintais Verdes surgiu de dentro do mandato, a gente envia para a prefeitura, a prefeitura, um ano depois, lança um projeto igual ao que a gente enviou e para a gente isso é motivo de orgulho, porque significa que a gente está conseguindo incidir na política e avançar, mas isso também não significa que esse Fórum que existe há mais de um ano tenha conseguido pensar ou planejar um plano sequer de adaptação climática para Belém. Então, é uma tarefa que seria muito fácil a gente vir aqui apontar dedos e culpados, mas é uma tarefa que a nossa geração, que é a geração que vive o presente, que já é catastrófica, e que vai viver o futuro, que vai ser muito pior, e a gente ri, é um terrorismo climático que a gente vive, é uma ansiedade que a gente tem de imaginar como vai ser pior do que já é, e Belém, que é uma cidade, vocês que estão vindo de fora, perceberam que é uma cidade muito quente, está fresco hoje, hoje está um dia fresco, com bastante vento, mas é uma cidade muito quente, que a gente sofre muito disso na pele, e é uma cidade muito baixa, que a gente convive diariamente com o alagamento e com as enchentes, é uma cidade que vai sofrer dez vezes mais do que muitas outras regiões do planeta e do país. Em 2050, as pesquisas apontam que Belém vai ser a cidade mais quente do mundo, então, o que isso significa para as pessoas que moram em aglomerados de casa, uma amontoada em cima da outra, e não tem nenhum tipo de ventilação, nenhum tipo de... o que isso significa quando a gente fala de justiça climática? E aí, para finalizar a minha fala, que eu vou ser bem pontual, quando a gente pensar em por que é tão difícil a gente tratar sobre esse tema, por que é tão difícil, tão inacessível, e é uma coisa que parece... Antes, quando a gente falava de movimento negro, de movimento de mulheres negras, eu que sou uma feminista negra, era identitarismo, e eu acho que a gente, de alguma forma, conseguiu vencer isso, quando a gente disse não, a gente está presa, a gente está morrendo, e a gente foi avançando, e aí a gente gerou um constrangimento da própria esquerda, da direita, de todo mundo, na verdade, dos brancos, no geral, de dizer não, não é identitarismo, existe realmente alguma coisa de fundo. E hoje o debate climático é isso, é uma coisa não, é uma coisa dos ambientalistas, ah, não, isso quem trata é a Marina Silva, eu escuto muito isso, ah, isso é coisa da Marina Silva, é coisa de não sei quem, como se fosse uma coisa superficial de um grupo específico, de um nicho, que não fosse atingir todo mundo e atingir principalmente nós, né, juventude negra, nós, mulheres, nós pessoas que não estamos no centro do poder econômico, financeiro do Brasil de forma muito pior e muito mais desigual. Então, acho que esse tema é um tema fundamental e é um tema que hoje deveria ser base para a gente pensar qualquer projeto de cidade, qualquer projeto de país que a gente pense daqui a 50 anos, porque não existe Brasil, não existe Amazônia, não existe Belém, não existe planeta se a gente não conseguir pensar o Brasil a partir de uma base que não seja essa base do capitalismo que cada vez mais mata, cada vez mais explora, cada vez mais destrói e cada vez mais distancia a natureza do ser humano. Então, é um pouco disso a minha fala e obrigada a todas e todas por me ouvirem. Muito obrigado, Bia. A gente não teve inscrições, eu não sei se alguém, a gente tem condições de escutar duas pessoas se vocês conseguirem falar até um minuto cada um, eu não sei se alguém gostaria de falar rapidamente, trazer... Então, um minutinho, esqueci o seu nome, desculpa. Carlene. Boa noite, eu sou a Carlene Printes, eu sou a filha do Carlos Printes, da Lucilene dos Santos, eu venho lá do quilombo de Orochiminá, Boa Vista Trombetas, o primeiro quilombo titulado coletivamente na história desse país. Eu costumo sempre trazer essa fala porque, apesar de quase 30 anos de titulação, Boa Vista continua do mesmo jeitinho. E do lado de uma mineradora, que impacta as nossas vidas diariamente. E falar em justiça climática, mudanças climáticas, sem trazer o quilombo para o centro do debate, é muito contraditório. E eu ando, rodo por aí, eu estou enquanto coordenadora também de diversidade de gênero dentro da Malungo, estou como coordenadora da Associação dos Dicentes Quilombolas, também na UFPA, então eu faço muitas coisas. E, para além disso, eu só porto a voz do meu povo quilombola por onde quer que eu vá. Então, falar sobre essa pauta e nunca ver quilombolas no centro desse debate, para mim, isso me enlouquece absurdamente, porque é como se na Amazônia só existissem povos indígenas, e nós somos muito parceiros, inclusive. Mas, nós também estamos aqui, nós também protegemos a Amazônia, nós também estamos ali cuidando incansavelmente para que ela permaneça de pé. E os nossos quilombos estão sendo vendidos pelo governo do nosso Estado. Todo o capital que está vindo para o Pará perpassa por indígenas e quilombolas. Então, e não ter acesso a nada desse capital é muito louco, porque a gente constrói a política para o cara, porque, se nós não participarmos dessa construção, ele vai construir de qualquer jeito. e aí nós nos vemos obrigados a construir, porque é preferível que a gente faça, apesar de não querer, mas que a gente tente minimamente que tenha a nossa cara dentro dessas políticas, do que não fazer. Então, é apelar mesmo, é fazer ecoar e dizer que na Amazônia existe quilombolas e dizer que esses quilombolas precisam vir para o centro desse debate. Então, reconexão periférica é também trazer o quilombo para cá. Obrigada. Boa. Obrigado. Gente, a gente está com o tempo estourado. Eu gostaria de saber se vocês querem um minutinho para poder encerrar e falar. só para, antes de passar, eu só gostaria de dizer também que um pouco do que Bia, Gustavo, Roberta, trouxeram agora com a Alene, é levar em consideração que a gente não vai ter uma solução amanhã, agora, ou aqui nessa mesa em 40 minutos. A gente vai precisar dos vereadores, dos vereadores, dos arquitetos, dos professores, dos sociólogos, dos advogados, dos quilombolas, dos siberinhas, dos indígenas, da população negra, pobre, periférica, mulheres. A gente precisa que todo mundo esteja pensando nesse tema todos os dias e a todo momento. Eu, como homem branco privilegiado, talvez eu consiga ter um pouco menos de impacto, mas eu vou ter tanto impacto quanto qualquer... Alô? No momento que eu saí na rua, a partir do momento que eu estiver na rua sentindo esse calor, etc., mas eu não vou ser afetado da mesma forma que uma pessoa que perdeu toda a sua casa, a sua vida, a sua história, num... 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 um desastre que ele estava de certa maneira anunciado. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente vai levar em consideração. Quando eu olho essa sala e essa legislatura que um pouco a Bia trouxe, não são essas pessoas que vão trazer a resposta para a gente, eles não vão levar em consideração como que os corpos pobres, pretos, periféricos, os quilombolas, indígenas, ribeirinhas, vão sofrer mais com as mudanças climáticas e com o impacto da crise ambiental que a gente está vivendo. Então, é um desafio muito grande. Que bom que a gente tem você, Bia, aqui em Belém. Que bom que a gente tem esse movimento social tão aguerrido. Que bom que a gente tem pessoas que estão aqui pautando e pensando nessa agenda de maneira tão intensa e tão forte. Só que isso precisa se ampliar, isso precisa ir lá para o quilombo. A gente precisa estar em todos os cantos desse país com nossos pais, com nossos irmãos falando sobre isso porque de fato é um problema que ele só tende a piorar. Então, eu gostaria de passar agora para... Eu vou fazer a ordem inversa então, começo com o Bia, Gustavo e depois Roberto para a gente dizer. Só uma coisa que a Carlinha lembrou que eu esqueci de falar mal do nosso gobe, que atualmente só chamo a atenção para esse tema da Rodovia da Liberdade que desde lá de 2021 a gente vem combatendo, que é uma rodovia que corta um quilombo, o parque ambiental e o abastecimento de água da cidade sem pé nem cabeça, sem nenhuma justificativa lógica da lógica urbana da cidade, apenas num plano desenvolvimentista do Estado e aí a gente tem se movimentado contra desde 2021 e hoje, nesta tarde, ele assinou ordem de serviço para começar a desmatar o nosso único parque ambiental da cidade. Então, lembrar a vocês e a gente estar nessa cobrança, nessa luta porque a gente já conseguiu derrotar isso lá atrás e eu acho que é possível a gente se movimentar de novo e derrotar isso agora porque não faz parte desse projeto de cidade que a gente quer construir e aí eu tinha esquecido de falar disso e é só isso, gente, mesmo. Obrigada. E está lá nas minhas redes sociais vários links de abaixo assinado de várias coisas. Acho que, para finalizar, acho que a fala da Bia, da professora Roberta, em termos de soluções, eu acho que, se a gente for pensar o papel que os movimentos negros tiveram no Brasil e tem até hoje, mas desde a abolição e desde antes também, eu acho que já estão sendo articuladas soluções assim. Se a gente pega, por exemplo, o que os povos indígenas falam, os movimentos negros, quilombolas, em termos de agroecologia, em termos de sustentabilidade, eu acho que Palmares também. Eu gosto muito de pensar em Palmares porque foi a primeira sociedade livre do Brasil. Eu acho que incomodava não somente porque era uma articulação de pessoas negras fugitivas dos seus senhores, mas porque era um modelo de sociedade alternativa, onde todo mundo trabalhava, onde tinha população branca, inclusive lá, indígena, prostitutas. basicamente, a ralé da sociedade era mandada para lá porque havia um refúgio em um lugar onde seu trabalho era valorizado e onde a partilha da riqueza era feita. E isso incomodava. Hoje em dia, imagina isso hoje em dia, imagina aquela época, né? Então, assim, essas formas de habitar o mundo vistas por uma outra maneira já existem nos quilombos, já existem nas comunidades ribeirinhas, nos povos indígenas. basta a gente olhar. Eu acho que tem uma produção muito legal em cima disso, Ayrton Krenak, Nego Bispo, falecido, infelizmente, mas que vive até hoje nas memórias da gente, já tem coisas muito boas, assim. Eu acho que não passa para além do papel porque é um projeto que é profundamente antissistêmico. Palmares era antissistêmico. Não à toa, o governo da época se articulou de diversas formas para derrubá-lo. Então, essas soluções estão sendo produzidas pelas periferias, pelas mulheres, população negra, LGBTs, e é um projeto que bate de frente com a ordem do capital. Então, ele incomoda, ele não passa, ele precisa de uma base forte, estimulando constantemente, porque é o destino do mundo, só isso, é o mundo, não é a ebulição, as coisas estão bravas, cada vez mais, e tendem a piorar. Estava acabando, gente, olha aí. E eu que queria ter família, ainda filho, fico pensando nisso às vezes. Então, é isso, a gente consegue ir avançando, a gente consegue ir articulando e lutando contra os manos e desmandos que fazem da gente, das nossas vidas. Obrigado, boa noite. Eu acho que a gente tem que usar de forma inteligente também esse momento que a gente tem com um evento como esse. É um evento, lembrando bem, é um evento de 15 dias aqui na cidade, mas que tem feito uma movimentação e que virou, na verdade, uma grande oportunidade para se viabilizar grandes negócios e para conseguir viabilizar também coisas que talvez em outros momentos a gente tivesse mais resistências para que fossem feitas, como, por exemplo, a questão da rodovia. Então, o que eu acho que a gente tem que cobrar muito e discutir mesmo muito agora, para ontem, é a coerência de tudo isso. Porque a gente vai estar vendo investimentos serem feitos aqui na cidade ou região, como a gente nunca viu, na ordem de milhões e milhões, como a gente nunca viu, mas também é um momento em que a gente menos tem qualquer tipo de transparência e debate sobre o que está sendo feito e, ao mesmo tempo, como é um tema muito transversal a essas outras questões todas, que é de... em relação à população tradicional, é em relação às periferias, sim. Enfim, a gente vai ter, efetivamente, desdobramentos que realmente tenham soluções que vão nesse sentido de como a gente vai enfrentar a crise climática ou a gente está só realmente embelezando a cidade e estamos fazendo de conta que estamos discutindo e, na real, a gente não está... na verdade, não está fazendo nada dentro, coerente, conectado, de fato, com essa agenda toda de discussão. A gente tem que cobrar essa coerência. para mim, essa é a chave que nos une. A gente pode falar sobre quilombola, sim, a gente pode falar sobre urbanização de áreas periféricas, um monte de coisa, mas a gente vai ter transversalmente a questão da crise climática nos impactando a todos. E, nesse caso, nesse momento, a gente tem essa possibilidade de cobrar efetividade e coerência para como é que isso vai ser desdobrado, porque é um evento de 15 dias. E o dia depois da COP, as políticas públicas vão mudar em algum sentido? Temos algo realmente para apresentar como uma mudança de chave? Então, a gente tem que se engajar muito nessas debates e discussão, gente, porque impacta a todos. Obrigada. Obrigado, Silvio. Obrigado, Roberta. Obrigado, Bia. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que ficou agora até o fim. Então, a gente encerra essa mesa, a gente encerra esse evento. A gente agradece muito cada um e cada uma que ficou com a gente até o fim, e a FPA, o mandato da Bia, todos os momentos que tiveram com a gente nessa construção. A gente tem agora o grupo de carimbó. Algumas reuniões que aconteceram para a gente conseguir fazer esse evento ficar de pé. Perdão pelo atraso. A gente tem agora o Coffee Break, o grupo Igarapé, um carimbó para a gente dançar um pouquinho, se movimentar. E antes de descer, a gente vai parar na escada para tirar uma foto de todo mundo junto. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Tchau.